Fala gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que alegria a gente poder estar aqui junto em mais uma semana compartilhando a palavra nesses últimos dias, né? Já tá terminando aqui o nosso ano de 2020 que ano maravilhoso, hein? Ano de desafios, ano realmente aonde nós passamos aí por tantos vales, né? Passamos por tantas situações, mas pra glória a Deus chegamos até aqui eu quero compartilhar com você algo que eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença pro teu coração então já faz o seguinte, antes compartilha já esse vídeo, já curte, já deixa aí o seu like comenta nesse vídeo e eu tenho certeza que outras pessoas também poderão ser alcançadas através daquilo que a gente vai falar hoje eu quero falar hoje sobre a hora é agora, é isso mesmo eu quero que você guarde isso no teu coração a hora é agora, aquilo que Deus tem preparado pra você aquilo que Deus já preparou pra você é o hoje, é o agora, é o tempo presente muito mais do que você viver o hoje, é você viver o agora, é você viver esse momento esses dias eu compartilhei dizendo que eu estava com meu filho, né? a gente brincando ali no playground e toda hora eu pegava o meu celular, toda hora eu acabava escrevendo alguma coisa e aí meu filho olhou pra mim, ele tem 3 anos, ele olhou pra mim e falou assim pai, para de mexer nesse celular, coloca ele no bolso e brinca comigo cara, aquilo machucou literalmente, aquilo falou tão forte no meu coração porque eu olhei e falei, eu posso até estar ali com ele de corpo mas talvez eu não esteja vivendo aquele momento eu quero convidar você, em nome de Jesus, a entender que existe um agora, existe um momento, existe um hoje existe isso que Deus te deu, que ele chama de presente viva esse momento, viva esse agora, viva esse hoje porque em nome de Jesus, eu tenho convicção de que amanhã pertence a Deus Deus te abençoe, até amanhã, se Deus quiser